Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Não tem mais um vlog pro canal. Hoje é sexta-feira, estou de fome, então vou logar meu dia pra vocês. Então bora lá, agora eu vou no mercado com a vizinha aqui de baixo. E estou fazendo um sabonete corporal, que aqui eles falam já de banho. E fazendo o que mais? Lenças umedecidas, que aqui chama toalitas. Então eu vou lá comprar. E é isso, vou logar o meu dia, espero muito que vocês gostem. Já vou pedindo pra deixar bastante like, inscreva-se aqui no canal e bora lá. Já mostrar o look, né, gente? Ignore o guarda-roupa, o look de hoje. Essa calça que eu comprei, que eu tô apaixonada. Um casaco, né, um cardigan enorme, que eu também gosto dele. E a bolsa da Juliana. Bora lá. E hoje, a chuva passou, choveu três dias em seguida. Porém, o sol tá enganador. Não tá aquele sol gostoso, sabe? Tem uma amiga minha que mora ali em cima. Enfim, bora lá. Porque a minha amiga já tá esperando aqui embaixo. Viemos aqui no Lidl, gente. E olha só essa poteleira, que eu achei massa pra colocar no banheiro. Porque as nossas coisas estão, tipo, meio que jogada. E o bom daqui pra colocar o quê? Roupa suja. Achei interessante. Achou? Eu tô com minha amiga Cleide. Cleide, dá um oi aqui, ó. Os dois últimos, hein? Nossa, sapateira, Cleide. Quanto que é? Treze euros. E esse tá vinte e dois, nove, nove. Isso aqui é como se fosse um guarda-roupa. Ó que massa. O desenho aqui dá pra ver direitinho, ó. Tem que durar as coisas. Enfim, estou literalmente pensando em levar. Eu preciso levar uma sapateira, mas sapateira não é o caso. Pra deixar lá embaixo, né? Mas, ó, isso aqui é muito bom. Tá, tá. Segurar. Mas tô pensando em levar. Ó, isso aqui é pra colocar sapatos. Muito legal. Três, nove, nove. Ai, essas colmeias pra colocar as coisas. Isso aqui é muito bom também pra organizar a gaveta. Mas o que eu tô querendo mesmo, sinceramente, isso aqui, ó, nossas roupas sujas estão ficando, tipo, jogada. E eu acho que eu vou levar um desse. Que é uma estante pra colocar no banheiro. Eu acho que eu vou levar um desse. De aproveitar e mostrar pra vocês o valor das carnes aqui no Lidl, tá, gente? Lembrando que eu não tô no continente, é o Lidl. Mas aqui, ó, perna de frango inteira. Quatro, nove, nove. Tipo, é um quilo. Dá pra ver? Um quilo. Aqui tem a meia, 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 meu frango. Que tá por... Deixa eu ver se eu acho o valor. Ah, não tô vendo, não. Ó, sacos de... Um frango inteiro, na verdade. Por três e vinte e três. Aqui são os filés, né, os bifes de frango. Que tá... Ah, não tá com preço aqui também, não. Não tô enxergando, não. Aqui tá... Ah, bife de frango, ó. Oito, quatro, nove. Achei carinho. Mas também depende do que que é, né? Enfim. É muita coisa. Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui é de despedurar as coisas. Legal. Esse daqui... Ah, é pra aquecer, colocar no aquecedor, ó. E coisar as toalhas. Secar as toalhas. Massa, também. Ah, socorro. Olha só, gente. Aqui tem até televisão. Ó o valor. Tras e dezenove. Tem. Um monte de coisinha aqui nessa parte. O que que é isso? Coisinha de coxa. Isso é lá em sol, né? Eu acho. Capa de edredom. Ó o edredom. Aqui, ó, lente, ó. Vinte e quatro. Sim. Porque eu não gosto, não, porque aqui a bolinha. Cria? Sim. Aspirador. Não, é o robô de limpeza. Com cento e dezenove. Ah, uma fritadeira. Trinta e quatro. Ó, é um liquidificador. Eu tô sem liquidificador. Trinta e nove. Ai, que legal. É um estojo. É. Que legal. Ai, que lindo. Eu amo essas coisas de escola. Você acredita? Nossa, que linda. A Valentina ia adorar. Quanto tem um desses? Quatro e noventa. Vai ficar. Vai ficar. Ai, ela me pediu lápis de cor, Cleide. Canetinha. Vou levar a canetinha pra ela. Ela me pediu pra desenhar. Deixa eu ver se aqui é giz também. Vou levar a canetinha. Um nove nove cada. Então tá ok. E aqui, canetão. Vou levar a canetinha pra ela pintar. E chegamos agora nas partes das besteiras. Ai, a Valentina ama esses ursinhos. Um em dezenove. Esse é maior. Esse é um euro. Acho que eu vou levar isso aqui um euro pra ela. De um euro. Porque a gente, dessas, a gente vai pelos mais baratos, gente. Achei mais barato. Esse aqui. Achei mais barato. Oitenta e nove cêntimos. E ela gosta desses ursinhos que eu vou levar. Chocolate? Qual aquele chocolate que tu compra? E oitenta e nove cêntimos? Tá carinho? Eu acho que eu nunca vi essa marca no Brasil. Já viu? Não. Também não. Não vou falar os preços não. Mas vocês estão vendo aí, ó. Já tá de grossa. Aí tem... Bio. Ah, esse é bom. Bom, bom, bom. Ó, Milka. Dois e vinte e nove. Achou? Vai ter sim. É o leite que tu pega? É o leite. Esse aqui. Esse aqui vai ser bom, né? Aqui. Vou levar um desse. Tem uma meio amarga, não? Aqui, ó. Eu gosto. Avelã. É, esse aqui eu gosto. Avelã. Vou levar um deste. Ai, ai, Rafael, gente. Rafael é muito bom. Oh, um e nove e nove. A caixa. Mas a caixa vem com quanto? Véi. Tipo... Ô, Cleide, vem aqui, me ajuda aqui. São três caixas por um e nove e nove. Uma unidade. Sessenta e sete centos, porque eu não tô entendendo. Será que é um? Eu vou levar um pra ver. Aqui parece, né? São três. Três de quatrocentos e quantos gramas? Agora eu tô confusa. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Não sei, então deve ser um nove e nove. É, deve ser um. Não sei. Vou levar um desse. Chocolate preferido. Ele e o... Esse eu nunca comei. Nunca comeu? Não. Vou abrir pra você ver. Ó o Toblerone também, muito bom. Esse é bom, Mara. Esse é perfeito, né? Foi esse que eu dou o meu denso. Foi ele? Ai, meu Deus. Então bora lá. Vou levar esse aqui. Única besteira pra mim. Olha só, gente. Aqui é uma mini padarinha que vende no Lidl. Eu adoro vir aqui porque tem, ó, pastel de nata, croissant, tem várias outras coisas. Daí a gente... A gente mesmo que nos serve, né? Que pega as coisas. Aquele é que a gente vai seguir pra mim filmar. Daqui são quatro pastéis de nata puro em quarenta. Vou pegar ele. Tentar fazer pra vocês verem. O que a gente faz? A gente empurra pra cá. Um. A quantidade que a gente quer. Três. Quatro. E agora a gente... Ou pega com a mão, ou pega com o negócio. Mas eu pego com a mão mesmo. Não tem problema, não. Tcharam. Bora pro caixa agora que já peguei muita coisa. E agora a gente... Um. E agora a gente... E agora a gente... E agora a gente... Gente, acabei de chegar em casa e olhem o que que eu aprendi com o cabelo, vou mostrar tudo que eu comprei agora no Mercado Vídeo. Comprei essa bolachinha, essa eu vou fazendo o valor para vocês. A minha amiga falou que é muito boa, então eu comprei ela que foi R$1,09. Comprei essa bolachinha para Valentina, como vocês viram, que ela foi R$1,19. Eu pensei que era R$0,89, mas não era. Comprei esse chocolate de avelã por R$9,99. A Valentina gosta muito de pintar e ela pediu canetas coloridas e aqui só tinha giz. Comprei esse daqui, essas canetas coloridas, por R$1,99 da BIC. Aqui a gente tem o costume de deixar lenços umedecidos, que são toalitas, no banheiro. Para quando a gente faz o número 2, se tiver com pressa e não poder tomar banho, estava faltando, comprei. E foi R$1,29 e aqui chama de toalitas. Comprei esse kit aqui de três organizadores, caixa organizadora, por... Três... não. É isso mesmo, caixa R$2,99. E comprei essa aqui, que também dá para colocar nas gavetas. E essa aqui foi R$3,99. Comprei o Rafaela, porque eu amo o Rafaela, é o meu primeiro. E depois vem o Ferreiro Rocher e depois o Twist. Twist, twist, twist. Enfim, o Rafaela foi R$3,69. Gostei um pouco muito carinho, mas... E comprei pastel de nata. Aqui a gente está recriado de pastel de nata. De ano. Cada um dá R$3,99, mas está na promoção. Quatro por R$1,40. R$1,40. R$4,40. E por último, a minha penúltipla, a estante que eu falei para vocês. Deixa assim. Vai lá. Vou tentar montar agora com vocês. E ela foi R$11,99. Foi o item mais caro aqui das compras. E esse champuzinho, que na verdade é gel de banho. Aqui eles têm sabonete, mas é difícil encontrar. Bom, pelo menos eu nunca vi. Então eles usam muito sabão em líquido, gel de banho. A gente estava sem também. E foi R$1,39. E o total deu R$32,00. R$32,00. Acho que eu vou tentar organizar. Vamos ficar mesmo, tá? Acho que eu sou curiosa. Merda carreira, boa hora. Antes que eu posso delim biri! Eu ver como eles são então! kommen, junk, 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 junk! 记he, barulinho, worulinho, morais com calma! Merda, quebra, quebra! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque são de panos, né? Pra colocar calcinha, enfim. Alguma coisa da Valentina. Ou deixar aqui mesmo. Confesso que não achei tão estranho. E aí eu vou achar um lugar no banheiro e vou deixar. O que vocês acharam? E hoje o dia tá lindo. Já falei pra vocês, né? Choveu o tempo todo. Três, quatro dias chovendo e hoje tá lindo. Enfim. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vou organizar e depois eu mostro pra vocês o resultado. Ver como que ficou. E... É isso aí. E ficou assim, gente. Não sei como que eu vou deixar. Mas a princípio tá assim. Coloquei coisa de cabelo aqui. Meio davário. Aqui vai ser absorvente. Coloquei papel ali. Mas também não sei se vai ficar. E aqui coloquei roupa de... Roupa suja. Ah! Ignora o barulho que tá lavando roupa. E aqui ficou a parte da nossa lavanderia. Aqui tem algumas maquiagens nossas. Que claro que não vai ficar aí. Mas como a gente usa todos os dias. Então acaba ficando aí. A gente leva pro quarto, mas... De manhã atrás. Como eu usei hoje. O Ju também usou. Ficou aqui. E tem roupa aqui. Secando. E precisa secar logo. Porque eu preciso botar essas. Vou mostrar pra vocês também. Outra aquisição que fizemos. Pra nossa casinha. Que foi uma comprinha que eu fiz. Ontem. Que na verdade. Quem comprou foi o vizinho. Eu dei o dinheiro pra ele comprar. Então ela promoceu uma cafeteira. Eu queria muito uma cafeteira. E... Isso aqui. Amei ela. Vou mostrar pra vocês. A cafeteira é essa daqui. Ó. Da Porsche. E... A belezinha está aqui. E gente. Ela foi 31 euros. E 9,9. Se eu não me engano. E... Só que não dá pra escolher a cor. Tipo. Ela vem sortida. Tem preto. Eu acho que branco. Não sei se tem vermelho. Mas eu gostei. Que veio preta. Queria branca. Queria. Mas a preta também tá valendo. Ela é muito linda. Aí aqui coloca a água. Aí tem o... O curto e o longo. E... Por detalhe, gente. Ela veio com cento... Cento, ó. Olha, cadê? 128 cápsula. Por 30 euros. Ou seja, a gente tem cápsula pra caramba. Enfim, gente. Olha o tanto de cápsula que tem. Muito bom. Eu amei. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog aqui com vocês. Foram só pra comprar. Pra mostrar um pouquinho. Das comprinhas pra casa. Aquisições novas. Que se eu mudar daqui, eu vou levar, né? E com o tempo a gente vai colocando a casa. Deixando do nosso jeitinho. Com a nossa carinha. E com o tempo a gente vai colocar aqui... E com a minha certeza? E com o tempo a gente vai colocar aqui. E com a minha vitália. E com as mesas que dám com aqui. E com a minha carinha. O que é isso?